Música Música Sempre na minha visão, não tá no trono, sabia que o dia chegar Se hoje em dia nós tamo podendo, que não vá lá, que vai comprar Se hoje em dia nós tamo podendo, que não vá lá, que vai comprar E pode a gente adaptar, que eles saem com a minha vida Quatro milhões, hein? Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Tá bom, tá bom, tá bom E eu fico pensando Como seria na vida a gente, aquele banco A que ela mandara um erro sério, o líder enganou E o neguinho se apaixonou Uma neguinho que vai durar muito tempo Igual relacionamento, um verdadeiro amor Um verdadeiro amor Pra que de tudo dê uma atenção Pra tentar a volta da ela Pode pincular com a minha visão E hoje não digo tudo dela Pode pincular com a minha visão Pode pincular com a minha visão E o nome dela é Terela Pode pincular com a minha visão E o nome dela é Terela O jogo virou E o nome dela é Terela 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 Aqui na vida eu vencerei E a bandidinha mercenária quebrei Só que eu já disse tchau, tchau, fazei Fui batir uma quebra Fui pra uma dela Fui pra uma dela Fui para a nossa pobre Fui matar do mal Fui para a nossa pobre Fui para a nossa pobre Fui para a nossa pobre Compira lá Daquele jeito eu vou mandar Um forte abraço pra geral Que chega lá Viu?